Música Querido Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus Louvamos o teu nome Senhor pelo privilégio de estarmos em tua casa de oração Tu conheces o meu coração, tu sabes as minhas limitações Tu sabes que de mim mesmo eu não tenho palavra nenhuma para dar essa congregação Mas eu rogo nesse momento que teu Espírito ilumine a minha mente Que o teu Espírito encha com as tuas palavras Que cada palavra que for dita aqui essa manhã possa edificar o corpo de Cristo Nós te pedimos isso no nome maravilhoso de Jesus Amém Senhor, amém Feliz sábado Xiii, vocês estão mais fracos do que o pessoal do primeiro culto Feliz sábado Feliz sábado Melhorou, eu sei que está um pouco perto da hora do almoço E quando vai chegando perto da hora do almoço dá uma fraqueza assim Mas é uma alegria muito grande para mim estar com vocês essa semana Eu nunca estudei no IASP Mas eu tenho uma conexão muito profunda com esse colégio Porque foi nesse colégio que eu encontrei a minha esposa Leia Mamedes Estudava nesse colégio aqui Eu me lembro que eu fazia teologia No IAE em São Paulo E como era estudante pobre Ia para Anguera pedir carona para viver a namorada E aquilo era um sufoco terrível Depois os meus pais se mudaram para Hortolândia também E eu sempre nesses últimos 30 anos fui um frequentador dessa igreja Por último a minha filha Darlene Bezerra também veio estudar nessa escola Então nessa manhã eu me sinto como se realmente fosse parte dessa igreja Durante essa semana, irmãos, nós vamos estudar alguns temas Extremamente importantes para a nossa vida espiritual E eu lhes asseguro que Até o próximo sábado nós vamos iniciar uma jornada E nessa jornada, quando nós chegarmos ao fim Você definitivamente não será mais o mesmo Ou você vai estar mais perto de Cristo Ou você vai estar mais longe de Cristo Mas quando nós pregamos essas mensagens sobre a crise final Definitivamente alguma coisa tem que acontecer dentro da nossa vida Dentro do nosso coração Eu sei que essa semana muita coisa vai acontecer Eu não sei se vai chover toda noite Se você vai ser pedido para trabalhar até mais tarde Mas eu sei que o que o inimigo puder fazer Para você não vir aqui toda noite E ouvir sobre esses temas da crise final Eu sei o que ele vai fazer Porque esse é o tema que deveria estar sendo pregado Nos púlpitos adventistas Se houve uma época onde a igreja precisasse ouvir mais profecias Sobre Daniel, sobre Apocalipse Esse tempo é agora Infelizmente nós não estamos pregando essas mensagens Eu queria iniciar com vocês Abrindo as escrituras no livro do profeta Joel No capítulo 2 Livro do profeta Joel No capítulo 2 E os versículos 1 e 2 Nós estamos nos aproximando de um grande final O drama milenar do conflito dos séculos Está se aproximando do seu fim E nós Pouco a pouco estamos perdendo a percepção Da grande batalha que se trava Entre o poder das trevas E o poder de Deus No mundo exterior No mundo invisível Infelizmente como pessoas finitas Nós não temos uma compreensão muito plena Do que acontece do outro lado Mas a medida que vamos crescendo espiritualmente E nos aproximando de Deus A nossa percepção Do mundo invisível Vai se tornando mais aguçada A ponto da gente compreender realmente Essa grande batalha que vem sendo travada Entre o bem e o mal Do mundo invisível O profeta Joel Nos dá um alerta Um desafio E a mensagem bíblica em Joel Capítulo 2 Versículos 1 e 2 Diz assim Tocai a trombeta em Sião E dai o alarma no meu santo monte Tremam todos os moradores da terra Porque o dia do Senhor vem E já está perto Dia de trevas E de escuridão Dia de nuvens E de trevas espessas O profeta diz assim Toquem a trombeta em Sião Dai uma voz de alarma No meu santo monte Sião e santo monte em profecia Significa igreja A mensagem do profeta é a seguinte Tocai a trombeta na igreja Dai uma voz de alarma na igreja Trema os moradores da terra Que estão fora da igreja E todos fiquem em alerta Porque o grande dia do Senhor Está se aproximando Meus queridos A mensagem do profeta Joel Nunca foi tão oportuna Para a igreja adventista Como hoje E a razão Porque a sua mensagem É de alarma Porque a sua mensagem É de alarido Está explicada No versículo 12 Do mesmo capítulo No versículo 12 Diz assim Ainda assim Agora mesmo Diz o Senhor Voltai para mim De todo o vosso coração Com jejum Com choro Com pranto Rasgai o vosso coração E não as vossas vestes Voltai para o Senhor O vosso Deus Porque ele é misericordioso E compassivo Tardio em irar-se Grande em amor E se arrependo do mal E o versículo 15 Ele repete a expressão Tocai a trombeta em Sião Santificai um jejum Proclamai um dia De assembleia solene Congregai o povo Santificai a congregação Ajuntai os anciões Congregai os filhos Os que mamam Sai o noivo da sua recâmara E a noiva do seu tálamo Chorem os sacerdotes Ministros do Senhor Entre o alpendre e o altar E digam Poupa o teu povo Ó Senhor Meus queridos A mensagem que Deus Está mandando para nós Hoje É uma mensagem De despertamento E reavivamento Deus está dizendo assim Tocai a trombeta Na igreja E convocai E santificai Um jejum solene Chorem os ministros Saia a noiva Da sua recâmara Deixe a lua de mel Venham todos Se congregar Na presença do Senhor E santificai as vossas vestes Rasgai o vosso coração Clamem Chorem Em jejum E digam Poupe Senhor Deus O teu povo Porque o grande dia do Senhor Está chegando Tem havido Muita festa E muito show Dentro da igreja Tem havido Muitos sorrisos Muitas alegrias Muitas tapinhas Nas costas Mas eu não tenho Mas eu não tenho visto Dentro da igreja De Deus Muitas lágrimas De arrependimento E não tenho visto Dentro da igreja De Deus Assembleias E congregações Sendo convocadas Para santificação E jejum Do povo de Deus Porque o dia do Senhor Está se aproximando O Espírito de profecia Nos mostra Uma visão Que a serva do Senhor Teve E ela diz assim Visões da noite Passaram perante mim Representações De um grande movimento Reformatório Entre o povo de Deus Está falando de nós Os enfermos Eram curados Não temos isso ainda hoje Ou se temos Não vemos E outros milagres Eram operados Viam-se centenas E milhares Visitando famílias E abrindo perante elas As palavras Centenas de pessoas Batendo nas portas Das casas Abrindo as casas Apresentando a palavra De Deus E as famílias Eram convertidas Os corações Eram convencidos Pelo poder do Espírito Santo E manifestava-se Um espírito De genuína conversão E o mundo Parecia iluminado Com a sua glória E eu leio esse texto E olho para a minha igreja E eu não consigo Encontrar Aqueles centenas E centenas Que vai sair Batendo nas portas Às vezes eu penso Até que eu estou enganado Será que ela estava falando Dos mormons Dos testemunhos de Jeová Que saem por aí Batendo nas portas O que é que realmente Aconteceu conosco Porque realmente Não estamos personificando Essa obra É porque nós ainda Não alcançamos O reavivamento E a reforma Que cada um Individualmente Necessita Para realizarmos Essa obra Que nos foi confiada Existe uma teologia Moderna Dizendo que Esse negócio De bater de porta em porta De casa em casa Isso era evangelismo Do passado Mas o marketing De hoje Faz evangelismo De porta em porta As companhias Envindam Folhetos Pelos correios De porta em porta É de porta em porta Que as coisas Vão acontecendo É no trabalho Individual Que os business E os homens De negócios Estão alcançando Seus objetivos Mas a igreja Hoje está dizendo Que ninguém deve Bater mais de porta em porta Para pregar o evangelho Quando ela diz Que centenas E centenas Santificados Reavivados Sairiam a bater De porta em porta E as portas Se abririam E a palavra Seria pregada E as famílias Seriam convertidas Meus queridos Amados irmãos Tem havido Uma grande Indiferença No seio Do povo de Deus Satanás Tem trabalhado De uma maneira Extraordinária E poderosa Para manter A igreja de Deus Imobilizada Nos aproximamos Do último Drama milenar Do conflito Dos séculos Quando a batalha Final será travada E muitos Estão comendo Da batalha Quando se fala Sobre crise Crise final Evento final Perseguição A pessoas que tremem No banco Talvez o inimigo Diga a você Essa noite Não vem aqui Toda noite Porque se vier Você vai sair daqui Assustado Mas eu lhes asseguro Quanto mais eu estudo A crise final Mas o meu coração Se enche de alegria Mas o meu coração Se enche de gozo Porque quando eu vejo Uma onipotência Ele quer que os seus filhos Sejam poderosos Milagres Sejam operados Que o poder de Deus Seja entronizado Na vida das pessoas Famílias sejam tocadas O evangelho Seja pregado Essa obra Terminada E a glória de Deus Se manifesta Em nosso meio Meus queridos Amados irmãos Satanás Tem trabalhado Para que a igreja Se distancie Da onipotência De Deus Que esse poder Que Deus está disposto A nos conceder Não alcance o coração Dos seus filhos E hoje Nós estamos Dentro da igreja Sem esse poder Na nossa vida Nós hoje estamos Dentro da igreja Olhando uns Para a vida Dos outros Nós olhamos Para a nossa vida Espiritual E saímos procurando Significado Para ela E muitas vezes Pensamos que o significado Da vida cristã É vir à igreja Todo sábado Domingo e quarta-feira E dar as nossas ofertas Mas isso é uma experiência Cristã superficial O que Deus espera De nós É uma entrega completa E a mensagem Joel diz assim Rasgai o vosso coração Santificai o jejum Não vai haver poder Sendo derramado No seio dessa igreja Enquanto nós Continuarmos Nessa monotonia Espiritual Nessa rotina Semanal De vida cristã Quando as pessoas Realmente não olharem Para nós E verem Cristo Estampado em nossa vida Verem Cristo Estampado em nosso testemunho Oh meus queridos Amados Nós olhamos Para a cruz E pensamos Em um Cristo histórico Que morreu Há muitos anos No passado Para me remir Dos meus pecados E olhamos Para o futuro E vemos a volta Não se levantar E a glória do Senhor Não resplandecer Sobre a sua vida E você não sentir O poder de Deus Abalando a sua vida Quando esse tempo chegar Você vai fracassar Está se aproximando Diante dessa igreja A maior tribulação Da história Desta igreja E você precisa Estar preparado Para ela Os temas Que nós vamos estudar Essa semana Nos mostra Que Satanás Não está dormindo Satanás Tem trabalhado Arduamente Enquanto nós Estamos sentados Nos bancos Desta igreja Papando sermões Em lugar de estarmos Recebendo a doutrina Da onipotência De Deus Em nossa vida É o poder de Deus Sendo derramado em nós E nós saímos Por estes valados Deste mundo Fazendo resplandecer Essa luz de glória Que vai salvar pecadores Desta miséria Para a eternidade Há duas coisas Diz o Espírito de profecia Que vai produzir Esse reavivamento espiritual Na igreja E vocês sabem Que o mais incrível É que essas duas mensagens Elas vêm sendo Desprezadas pela igreja A gente não tem Dado a atenção Devida a ela A mensagem Da igreja De Laodiceia Que está em Apocalipse 3 E a justificação Pela fé Nós não podemos Entrar para estudar Os eventos finais Sem primeiro A gente olhar E atentar Para essas mensagens Se nós abrimos A Bíblia Em Apocalipse 3 Antes de ler o texto Que está na tela Eu queria que nós Abríssemos Apocalipse Capítulo 3 E esse é o tema Que nós vamos Rapidamente estudar Essa manhã Livro de Apocalipse No capítulo 3 E os versículos 14 a 19 Apocalipse Capítulo 3 Versículos 14 Até o 19 Diz assim Essa mensagem Mensagem A igreja De Laodiceia Diz assim Ao anjo Da igreja De Laodiceia Escreve isto Diz o amém A testemunha Fui a verdadeira O princípio Da criação De Deus Conheço As tuas obras Que não és Frio Nem quente Quem dera Tu fosses Frio Ou quente Assim porque és morno E não és frio E nem és quente E vou amitar-te E da minha boca E tu ainda Diz assim Rico sou E estou enriquecido E de nada tenho falta Mas não sabes Que tu és um coitado E miserável E pobre E cego E nu E eu aconselho-te Que de mim Tu compres Sol refinado no fogo Para te enriqueceres E festes brancas Para que te vistas E não seja vista Manifesta a tua vergonha Da tua nudez E colírio Para ungir os teus olhos Afim de que vejas Eu repreendo E castigo A todos Quanto amo Ser portanto Zeloso E o que? E arrepende-te Essa mensagem Ela deveria provocar Na vida dos cristãos Um reavivamento E uma reforma Essa mensagem Devia fazer com que Nós enxergássemos A nossa condição espiritual Esse testemunho Da testemunha Fiel e verdadeira Que é Jesus Cristo O amém O princípio O meio e o fim Da criação Desse testemunho Depende o destino Da igreja Desse testemunho Depende o destino De cada cristão E olhem o que diz Agora o Espírito De profecia Nesse texto Que vamos ler Vi que o testemunho Da testemunha Verdadeira Não teve a metade Da atenção Que deveria ter O solene testemunho De que depende Do destino Da igreja Tem sido apreciado De modo leviano E se não Desatendido De todo Tal testemunho Deve operar Um profundo Arrependimento E todos os que Recebem de verdade Obedecer leão E serão o que? Serão purificados Meus queridos Amados irmãos O nosso destino Depende de como Nós vamos responder A essa mensagem Mas vocês sabem Por que a gente Não estuda essa mensagem A gente não quer Perder tempo Com essa mensagem Porque essa mensagem Ela denuncia A nossa condição Ela denuncia A nossa condição De pecador Quem gosta De ver o seu Pecado descoberto Quem gosta De ver o seu Pecado revelado Vocês sabem Que outro dia Eu estava assistindo Na televisão Eu não assisto Muita televisão Mas as vezes Quando eu chego em casa Tarde da noite Eu vou comer alguma fruta Uma coisa Para dormir Eu me sento Na frente da televisão E eu me lembro De uma noite Eu estava nos Estados Unidos E o canal de televisão Começou a passar Um talk show Vocês sabem o que é talk show É aqueles programas De audiência Que botam as cadeiras E as pessoas vão lá E tal E a entrevistadora Estava lá Um casal E uma senhora chorando E estava o marido dela Do lado E ela dizia Olha ele está me traindo E ele dizia Não eu sou fiel Eu sou fiel a ela Dizia Olha ele está me traindo E a apresentadora Perguntava Olha você tem certeza Que você não traz Não Eu sempre sou fiel Mas olha Você sai por aí E faz Não eu sou fiel E tal E tal E ela disse Olha então a gente Vai assistir um tape aqui agora Vamos botar um tape ali E quando botaram o tape Era uma câmera oculta Que tinha seguido ele Por aí afora E via as presepadas Todas que ele estava fazendo E aparecia ele agarrando E beijando outras mulheres E tal Meus queridos Vocês precisavam ver a cara do homem Quando ele foi desmascarado O homem não sabia o que falar Ele perdeu a voz E a apresentadora Ele dizia assim Mas você não jurou aqui Que você não estava fazendo Nada de errado Olha aí o seu pecado Você está descoberto Não existe coisa mais terrível Para o ser humano Do que ele ser descoberto E essa mensagem Ela denuncia a nossa condição Porque quem escreveu essa mensagem Diz assim Eu conheço as suas obras Eu conheço você Você pode chegar aqui No sábado bonitinho De paletó e gravata E cantar bonito aqui na frente Mas eu conheço você Você pode chegar aqui Nesse púlpito Bonitinho de paletó e gravata E você pode pregar E pode impressionar a multidão Mas eu conheço as suas obras Eu conheço você Eu conheço você Lá do íntimo Do seu coração Eu sei o que você faz E meus queridos A maior tragédia Da vida cristã É esse pecado oculto Que a gente tem no coração Que a gente sabe Que está lá dentro E ninguém sabe Esse é o pecado Que tira a alegria Da salvação no coração Esse é o pecado Que destrói completamente A nossa vida cristã É que a gente sabe Que a gente é uma fachada É que a gente sabe Que a gente não é autêntico Com Deus É que a gente sabe Que a gente não é fiel a Deus Eu vou dar uma ilustração Assim bem prática Para vocês Você está A 11 mil pés de altura Lá em cima Voando no avião E vem servindo aquela comida Lá E você está morrendo de fome Mas a comida vem toda Cheia de linguiça E você olha para um lado Olha para o outro E fala Aqui não tem ninguém Isso aqui deve ser peru E come tudinho Integridade Não se compra no supermercado Deus conhece seu coração O nosso problema Não é o que as pessoas Vêem em nós O nosso problema É o que nós vemos Em nós mesmos É por isso que há muitos Dentro da igreja Que perderam a alegria Da salvação em Cristo Jesus Porque não são sinceros Consigo mesmo E Jesus disse Eu conheço as tuas obras E o pior de tudo É que tu não és quente Nem és frio Tu és o que? Morno Morno É uma coisa assim Que é mas não é, né? Vocês sabem o que é isso? Que é mas não é? Eu quando era pequeno Passava uma propaganda Na televisão Que eu gostava muito Que era do denorex Eu não sei se ainda passa hoje Mas diz assim Denorex Parece mais O cristão morno Ele parece Mas ele não é Ele se veste Como cristão Ele anda Como cristão Ele canta Como cristão Ele sai pela rua Parecendo cristão Esse pessoal Olha pra ele E vê como é cristão Mas ele parece Mas não é E Deus disse Eu conheço você É por isso que ninguém Quer estudar essa mensagem Porque ela denuncia A sua condição Ela sabe quem você é Eu passei muitos anos Infeliz Dentro dessa igreja E eu tinha uma mãe Que era muito firme Eu me lembro Da minha mãe Que ela sentava na igreja Assim olhar pra mim E se eu Não estivesse Conversando com alguém Bastava só um olhar Assim Eu já me endireitava Tinha aqui de gravatinha Naquele tempo Usava-se uns paletózinhos Com a gravata Borboleta de calça curta Eu odiava calça curta Não sei se vocês sabem O que é calça curta Porque hoje eu não vejo Mais nem os meninos De calça curta Não é Mas no meu tempo Calça curta Era uma calça Igual a essa que eu estou usando Só que era curta Não era comprida Mas ela tinha o mesmo design Dessa calça de hoje Mas era curta E eu odiava aquilo Aquela coisa de garoto E a minha mãe Botava aquelas calças curtas E ia pra igreja Tudo bonitinho E eu tinha a minha lição Toda respondida Porque se não respondesse O negócio era tudo Em ordem ali E as pessoas Olharam pra mim Na igreja E diziam assim Ai que coisa linda O filho da dona esmeralda Ai como eu queria Ter um filho assim Eu falei Oh meu pai Tem misericórdia Que essa mulher Não sabe quem eu sou Quando Cristo diz assim Eu conheço as suas obras Ele não olha o que você é por fora Ele olha o que você é por dentro E ele sabe quem você é E essa mensagem Ela diz assim Vocês são tudo mornos E eu estou a ponto de que Essa é a parte mais dramática Dessa mensagem Eu estou a ponto de vomitar Da minha boca Como é que Deus pode fazer isso comigo? Mas isso mostra o seu estado E eu li um texto do Espírito Que eu queria ler pra vocês agora Que me fez estremecer E esse texto diz assim A mensagem laudiceana Essa mensagem que a gente está estudando Diz assim Aplica-se ao povo de Deus Que professa Crer na verdade presente A maior parte São professos mornos Tendo nome Mas faltando zelo Aplica-se a esta classe O termo morno Quem é morno? Morno é aquele que é Professo cristão Mas falta o zelo pela causa Ok? Você é cristão Está dentro da igreja Fiel Dá seu dismo Bonitinho Suas ofertas Vem pra igreja Não falta o culto Participa Canta no coral Faz tudo Mas você falta o zelo Você não tem o zelo Essa é a classe de morno E ela continua dizendo assim É Não ousam Não ousam Desistir Inteiramente E correr o risco Dos incrédulos Não se acham No entanto Dispostos a morrer Para o próprio eu E seguir exatamente Os princípios Da sua fé Não se empenham Inteiramente De coração Na obra de Deus Identificando-se Com seus interesses Mas se mantém Afastados E estão prontos A deixar seus postos Quando interesses Mudanos e pessoais O exijam Cresce Da obra Interior Da graça Meus queridos Eu vou dizer Uma coisa Para vocês Há muitos Cristãos Hoje Que Infelizmente Trocam a Deus Por coisas Muito banais Eu vou dar Um exemplo Eu vou dar um exemplo Para vocês Um amigo seu Vai casar Num sábado de manhã Um amigo seu Vai casar Num sábado de manhã E você É seu melhor amigo E você tem a igreja E você diz assim Mas a igreja Tem todo sábado E o casamento Do meu amigo Eu só tenho sábado Eu vou para o casamento Do meu amigo Você prefere Ir para o casamento Do seu amigo Do que você Vim para o seu encontro Semanal com Deus Na casa dele Você acaba O culto da igreja No sábado E você vai Para o restaurante No sábado Almoçar Porque Não fez comida Em casa Sei lá Era melhor até Jejuado Que ir para o restaurante E você Senta lá Confortável E você olha Para Deus E diz assim Eu não vejo Nenhum problema Em fazer isso Eu não estou Transgredindo o sábado Eu não estou Transgredindo o sábado Você esquece De botar a gasolina No carro Na sexta-feira No seu dia de preparação E com a maior cara de pau Passa no posto Enche o tanque E chega aqui no sábado E canta Eu te amo A Deus E diz Oh Senhor Tenha misericórdia Se a nossa hipocrisia Está alcançando limites Que extrapola A paciência De Deus Irmãos Ou nós somos Ou não somos É por isso que A denúncia Da mensagem Diz que nós somos Mornos Outro dia Eu tinha um membro Da minha igreja Que voou Para o Brasil Na sexta-feira A noite E mãe E seu sábado Aqui no Pelo Eu te disse Mas escuta Por que você está voando Dia de sábado Eu falei Oh pastor Sabe o que é É que eu acabo de trabalhar Na sexta-feira Aí eu ganho Aí o fim de semana E vou na sexta-noite Eu falei Você ore para esse avião Não cair Não sabe Porque se ele cai Você está perdido Como é que você faz isso? Que espécie de amor Você tem por Deus? Nós estamos perdendo O nosso amor a Deus A nossa condição de morno Vem nos deteriorando Nos deteriorando Terrivelmente A nossa fé Tem sido uma fé superficial Meus queridos Amados irmãos Essa mornidão Tem corruído A cada um de nós E há uma mensagem Terrível Olhem só o que diz agora Esse texto aqui A respeito daqueles que são mornos Diz assim Seria mais aceitável Para o Senhor Que os membros mornos Que professam a religião Nunca se houvesse chamado Pelo seu nome São um peso contínuo Para os que desejam Ser fiéis seguidores de Jesus São pedras de torpeço Para os incleros A mensagem de Deus é a seguinte Olha É melhor você ir para fora da igreja Do que você ficar aqui sendo morto Porque você ficando dentro da igreja Morno Você dá mal testemunho da igreja E essa é a nudez da igreja É esse mal testemunho Porque nós Temos uma mensagem adventista Poderosíssima E eu lhes asseguro essa manhã A nossa mensagem Ela é tão poderosa De que a gente tem dificuldade De viver ela Eu me lembro de uma vez Que eu estava dando estudo Para uma moça da igreja universal Do reino de Deus E a gente ia estudando 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 a bíblia com ela E ela estava maravilhada E ela bebia E começou a vir para a igreja E assistir a igreja Depois de um certo tempo Que ela estava frequentando a igreja A gente estava terminando o estudo Ela disse Pastor O senhor sabe que a igreja adventista Tem um problema Eu falei O que está acontecendo Ela falou Olha o senhor sabe de uma coisa Os membros da igreja universal Do reino de Deus Eles vivem a mentira Como se fosse verdade E os adventistas do sétimo dia Vivem a verdade Como se ela fosse mentira Falta fogo Falta alegria da salvação As pessoas vêm aqui Tudo sentadas no banco Quase como uma obrigação E olha irmãos Eu vou dizer uma coisa para vocês Eu não vou nem falar da fisionomia Porque nós pregadores aqui da fenda Temos uma visão privilegiada De ver o rosto das pessoas E Está ali sabe Eu vou dizer uma coisa para vocês Eu já estive dentro dessa igreja Porque eu nasci nessa igreja Anos e anos e anos Sem sentir a alegria da salvação Em Cristo Jesus Eu sei o que é estar dentro da igreja Sem ter a alegria da salvação Em Cristo Jesus Eu sei o que é você estar dentro da igreja Infeliz Eu sei que você não quer ir para o mundo E correr o risco De ser chamado Incrédulo E você fica aqui dentro da igreja Vegetando espiritualmente Com a vida cheia de problemas Sendo atraído pelo mundo Sem conseguir realmente Fazer a sua vida espiritual Progredir Sem conseguir fazer uma reforma Dentro de você E chega uma hora Que você tem que olhar Para a vida dos outros Porque você está tão mal Mas você começa a olhar Para a vida de todo mundo Dentro da igreja Para ver se você acha Alguém mais mal que você Pior que você E quando você acha Você diz Olha ali Olha aquele lá E aquilo que te faz bem De você ver um pior que você Porque você está tão mal Que você precisa olhar E falar da vida dos outros Para poder Contentar você E sentir-se bem Dizer Não estou tão perdido Quando eu pensava Tem muita gente aqui dentro Pior que eu Isso é o murno Essa é a condição espiritual Das pessoas mornas Mas eu pergunto a você O que é que causa Mornidão nas pessoas? O que é que nos faz morno? A primeira coisa Que nos faz morno Irmãos É sermos deficientes No fervor cristão Nós vivemos uma vida Cristã superficial A gente cumpre a tabelinha Bem, eu preciso Estudar a lição Da escola sabatina Então você pega Todo dia Dá uma rabiscadinha lá Dez minutos Você estuda uma lição Da escola sabatina Você chega aqui E diz Sete 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 Estudei a lição Canta Louva das suas ofertas Por exemplo Não bebo No fumo Não como carne de porco Não faço nada Mas sou um bom adventista Eu estou esperando Jesus voltar agora Jesus chegar Eu estou ok Se aí você começa A entrar na condição Da mensagem Eu sou rico E abastado E de nada O que? Eu tenho falta A igreja adventista Está assim Exclusivismo Nós temos a verdade Critica os batistas Pentecostais Católicos Está todo mundo feliz Da vida Esperando a volta De Jesus Vocês sabem que Um mês atrás Eu estava lendo Um texto do Espírito Eu sei que eu fiquei abalado Eu não tinha visto Esse texto Nenhuma vez Ela vai dizer assim Em 20 adventistas A gente não acha Um que vai para o céu Se quiser saber Eu lhe mostro Esse texto Está no evento Para cada 20 adventistas Não tem um que vai para o céu Eu falei Meu senhor Que coisa Nós estamos perdendo A nossa missão Nós estamos perdendo Lentamente A nossa fé Nossa religião Está ficando formalista A característica De mornidão Que o autor Dessa mensagem Fala a nós É real É realista Nós temos um texto Do Espírito de profecia Que nos mostra Claramente O quanto nós temos Negligenciado A mensagem De Laodicea Se aplica A os adventistas Do sétimo dia Que tem recebido Grande luz Mas não tem o que? Não tem andado nela A mensagem De Laodicea Se aplica A você A mim Adventistas Do sétimo dia Que são mornos Que tem recebido Uma grande luz Mas que não tem Andado Andado nessa luz Meus queridos Amados irmãos O segundo elemento Pelo qual a mornidão Vem é que nós não Queremos morrer Para o nosso eu Nós amamos muito A nós mesmos Nós amamos mais A nós mesmos Do que a Deus E olha Eu vou dizer uma coisa Para vocês Há um negócio Que eu falo Lá na minha igreja Que eu falo Todo sábado quase E alguns depois Ficam até bravos comigo Depois já não fica Mais bravos Porque eu vou falar Anyway Eu digo as pessoas Assim Olha Muita gente Vai perder o céu Por causa das pequenas Coisas Muita gente Se você chega Atrasado na igreja Se você chega Atrasado na igreja No sábado E você chega Atrasado no seu Trabalho na semana That's ok Está tudo bem Não tem problema A sua conta Lá em cima Está limpa Porque você Chega atrasado No trabalho E chega atrasado Na igreja Você é um atrasado Na vida Então você Sempre chega atrasado Deus diz assim Ai coitado Do Joaquimzinho Lá Ele chega atrasado No trabalho Todo dia Mas ele também Chega atrasado Na igreja Porque ele é um atrasado Mesmo Agora Se você Chega no seu Trabalho Todo dia Cedo Marca o ponto Na hora E você chega Na igreja Atrasado Sua conta Lá em cima Está aumentando Cada sábado E é bom Você tomar cuidado Porque você vai perder O reino dos céus Por causa das pequenas Coisas irmãos Pois Jesus Quem falou isso São as pequenas Raposinhas Que estão nos pegando Na nossa vida Nós não queremos Morrer Para o nosso ego Nós amamos mais A nós mesmos Do que a Jesus E por isso Não pregamos O evangelho Não pregamos O evangelho Não sentimos Necessidade De pregar a palavra A nossa missão É a mais nobre Que pode existir Salvar pecadores Vocês sabem Que eu me lembro De um acidente aéreo Que houve no rio Potomac Em Washington DC Que era inverno E o rio Potomac Estava todo gelado E quem conhece O aeroporto Ronald Reagan Sabe que ele fica Na beira do rio E os aviões vão descendo Mas aquele voo Da USA Naquela manhã O piloto Sei lá o que aconteceu Errou a pista E caiu dentro do rio E o avião Afundou dentro do rio E havia um homem Na beira do rio Que ele pulou Dentro do rio gelado E ele começou A nadar em direção E resgatar as pessoas E veio o corpo de bombeiro E ele foi lá E salvou um E ele foi lá E salvou quatro pessoas Quando foi na quinta pessoa Que ele foi buscar Ele trouxe a quinta E botou Mas o corpo dele Não aguentou A água gelada do rio E ele morreu Ele morreu Para salvar pessoas Daquele voo Que ele viu Que estavam desesperadas Que iam morrer Nas águas geladas Do rio Potom Aqui Eu fiquei impressionado Com essa história A nossa missão É salvar pessoas Que estão desesperadas Angustiadas Sem esperança Sem futuro Nesse mundo Essa é a razão Essa é a missão Da nossa igreja Nós existimos Para pregar o evangelho E eu lhes asseguro Eu já estive do outro lado Eu entrei no ministério Sem dar estudo bíblico Eu tinha medo De dar estudo bíblico Eu já fui pastor Cinco, seis anos E não dava estudo bíblico E eu todo dia Me angustiava Orava Disse assim Eu não tenho o dom De dar estudo bíblico Alguém botou na minha cabeça Que dar estudo bíblico Era um dom espiritual Não é não Não é dom espiritual Estudo bíblico Não é dom Estudo bíblico É requerimento Para quem vai Alcançar o reino dos céus Se não quer dar estudo bíblico É porque não quer Fazer parte Do reino dos céus Porque isso faz parte Do currículo Do cidadão celestial Nós vamos estudar Essa semana Que não vai haver coroas Sem estrelas lá em cima Quem tiver lá em cima Vai ter alguém lá Porque você levou E eu me angustiava Quando eu lia essa mensagem Porque eu dizia assim Eu nasci na igreja Nunca ganhei uma alma Para Jesus Aí aquilo me dava Angústia e desespero Outro dia O pastor Joana Raza Raza Contou uma história E eu nunca me esqueci Ele disse que na igreja central De Curitiba No sábado pela manhã Estava fazendo um apelo No sábado pela manhã Para as pessoas Dar estudos bíblicos Estava dando a Bíblia O curso bíblico Quem quer e tal E vinham pessoas à frente Pegar O pregador fez um apelo De repente Vem uma senhora idosa Buscar a Bíblia E o curso dela E o sábado Olhou assim E falou assim Mas a senhora não sabe ler Como é que a senhora Vai pegar a Bíblia Para dar estudos bíblicos Ela falou Mas eu quero Mas a senhora não sabe ler Ela falou Mas eu quero E o sábado olhou Para o pastor assim Como disse Pastor não Vamos perder uma Bíblia E um curso bíblico Porque a mulher não sabe ler Como é que a gente vai dar para ela E o pastor disse Não, dá a Bíblia para ela Ela foi embora para casa Chegou em casa Chamou a vizinha do lado E falou Olha, a vizinha É o seguinte O pastor da minha igreja Deu essa Bíblia Esse curso bíblico Para estudar Mas eu não sei ler Você podia ler para mim Responder comigo Toda semana Tem que fazer uma lição E a vizinha disse Claro que eu posso Vizinha Não tem problema Eu faço isso para você E aí Sentaram as duas E começaram a estudar Toda semana a Bíblia Sabe o que aconteceu? Quando terminou as 24 semanas A vizinha batizou Você amém? Ela foi para a vizinha do outro lado Vizinha, olha Eu estou com a Bíblia e tal E começou a batizar 3, 4 por ano Sem saber ler E eu olho para você aqui Hoje de manhã E digo Qual é a sua cultura? Você sabe ler? Você tem um curso universitário? Você tem um curso secundário? E o que é que você tem feito? Como é que você tem empregado? Quantas almas você ganhou? Quantas pessoas desejam As águas batem mais Para o seu trabalho? Eu me lembro Quando eu fui dar Meu primeiro estudo bíblico Já tinha quase 7 anos de pastorado E eu tremia E eu estava nervoso Fui no banheiro um monte de vezes Antes de sair para dar o estudo bíblico E cheguei lá nervoso E eu dizia Senhor, eu sei pregar Sei fazer tudo Mas estudo bíblico Não é a minha praia E Deus dizia assim Olha, isso aqui não tem praia Você tem que ir lá E dar estudo bíblico Porque no céu Só vai estar lá Quem ganhar alguém para Cristo E eu fui lá tremendo E comecei ali a pergunta E tal Mas eu vou dizer uma coisa para vocês O gozo que eu senti no meu coração Quando eu vi a primeira alma Descendo as águas batem mais Que eu ganhei com o meu trabalho para Cristo É algo simplesmente indescritível A minha vida mudou daí para frente O meu ministério mudou daí para frente Eu nunca mais parei de dar estudo bíblico Cada ano eu levo pessoalmente do meu trabalho Não é porque eu sou pastor É pessoalmente O Dilso leva seis, sete almas ao batismo Eu sinto a alegria da estudo bíblico Mas eu tenho uma memória ruim Até hoje eu ainda levo a folhinha E vou lendo a pergunta E digo o texto da bíblia Porque eu não sei de qual Igual qualquer iniciante vai fazer Seu Espírito de Deus faz o resto Mas você tem que fazer Porque se você não fizer Você vai ficar morno na igreja Você fica nesse estágio De que sou rico, abastado E de nada tenho falta E você está aqui dentro da igreja Sem sentir a alegria da salvação Sem sentir essa esperança da glória Que vai se manifestar Enquanto você não estiver salvando pecadores E tirando a pessoa da miséria e do pecado Você não vai compreender A seriedade do valor da vida eterna É por isso que Jesus olha para nós essa manhã E diz assim Eu conheço você Eu conheço as tuas obras Sabe meus queridos O mais incrível É que Deus Ele oferece remédio A cura Para essa enfermidade Nós adventistas Às vezes achamos que estamos salvos Só porque estamos dentro da igreja Mas há um grande caminho espiritual A ocorrer dentro da igreja É por isso que o profeta diz assim Que a gente tem que convocar Uma assembleia solene Eu me lembro de uma vez Que eu estava dando um estudo Para um batista E eu ia apertando aquele batista Apertando, apertando Chegou o dia do estudo Dia do sábado E eu fui dizer para ele assim Olha, vocês não só guardam O quarteto do mandamento Vocês não guardam Nenhum mandamento da lei Porque lá em Tiago 3.10 Diz assim Que todo aquele Que guardar a lei Mas tropeçar em um só mandamento Se torna réu de quê? De todos E ele ficou nervoso Ficou nervoso Levantou Deu um murro na mesa E disse É verdade É verdade Nós batistas Não guardamos a lei É verdade Nós não guardamos a lei Não guardamos É verdade Mas vocês adventistas Também transgridem a lei Eu falei Não transgridem Transgridem Eu falei Não transgridem Transgridem Eu me levantei também Comecei a gritar Ele gritava Eu gritava Não transgridem Não transgridem Ficou aquele bate-boca E eu disse Por que transgridem? E ele disse Sabe por quê? Porque Jesus disse Que o cumprimento da lei Eu amou E vocês cumprem a lei Mas não amam E eu me sentei Com a lei Porque é verdade Você cumpre a lei Mas não ama Meus queridos Nós precisamos urgentemente De uma reforma espiritual Dentro dessa igreja Nós estamos perdidos Dentro dos bancos Dessa igreja Essa semana Nós vamos ver Que a Ellen White Diz Que a maioria Dos pregadores Do alto clamor Que vai ser o tema De uma das noites Estão nas igrejas De Babilônia E eu quando li Esse texto Eu chorei No meu coração A serva do Senhor Escrever Que as pessoas Que vão fazer A mensagem Do alto clamor A maioria delas Estão nas igrejas De Babilônia Nós precisamos Despertar Dessa sonolência espiritual Que estamos vivendo Meus queridos Há uma missão A ser realizada Por nós Deus espera De nós Que nós nos apeguemos A esta mensagem E fazamos Uma purificação Em nosso coração Façamos Façamos uma reforma Em nossa vida Façamos uma transformação No nosso coração Aqui ele diz assim Eu recomendo Que vocês comprem Ouro refinado Pelo fogo Que é a fé E o amor Que nós não temos E precisamos Deus está dizendo assim Eu recomendo Que comem vestiduras Brancas Para cobrir A vossa nudez Qual é a nudez Da igreja É o mau testemunho Irmãos É o mau testemunho Membros da igreja Dando cano Em outros membros Pede emprestado Não paga Outras ligas Suas televisões De sábado E assiste Eu me lembro De uma igreja Que eu fui pastor E quando eu cheguei lá Eu vi um irmão Que estava há sete anos Frequentando a igreja Não faltava uma reunião Mas não batizava E um dia eu fui lá E eu disse Mas por que você não batiza? Você está na igreja Todo sábado Você é melhor Do que muita adventista Que eu tenho na igreja E ele disse para mim Olha pastor Eu não batizo Sabe por quê? Porque eu para batizar E ser igual o seu ancião Aqui que é meu vizinho Toda sexta-feira Está assistindo o Jornal Nacional À noite eu prefiro Não batizar Eu falei Como é? Ele falou Isso mesmo O seu ancião É do lado Ele mora aqui Do meu lado Eu vejo aqui pela janela Toda sexta-feira Oito horas lá Ele está vendo o Jornal Nacional E eu fiquei assim Apavorado Sabe o que a gente quer? Nós queremos ser adventistas E queremos também Aproveitar o mundo Aqui embaixo Enquanto Jesus não vem Mas não é assim Que funciona irmãos Jesus diz assim Que a gente precisa Se converter De todo o coração Não é a metade dele Nós temos que fazer uma entrega Olha o que o Espírito de profecia Fala para nós Foi mostrado Que o testemunho Aos de Laodicea Aplica-se aos filhos de Deus Na atualidade E o motivo Pelo qual ele não realizou Uma grande obra É a dureza de que? Dos seus corações Deus quer realizar Uma grande obra em nós E a razão Por que essa obra Não se realiza É a dureza Dos nossos corações Essa igreja Precisa de ser Abalada Sacudida Santificada Reformada Nós precisamos Despertar desse sono E compreendermos Que estamos diante Da mais Terrível Batalha Do conflito dos séculos A batalha Da crise final Satanás está tentando Chegar os nossos olhos Para a gente não se preparar Para essa batalha Do Armagedon Mas nós precisamos Nos preparar Sabe meus queridos A mensagem diz assim Eu repreendo E disciplino A todos Quanto amo Se você pôs zeloso E arrepende-te Mas de que pode se arrepender Um coração Cheio de arrogância E egoísmo Nós estamos perdendo A percepção Do que é pecado Nós não sabemos mais O que é pecado A gente se ajoelha De noite E diz assim Senhor Perdoa meus pecados E Deus diz assim Qual meu filho Qual você quer Que eu perdoe Deus não perdoa Pecado por atacado Não se ajoelhe mais Orando Dizendo Senhor Perdoa meus pecados Porque nenhum pecado É perdoado Quando você ora assim Isso não é confissão Isso é enrolação Não é confissão Porque Deus quer Que você se ajoelhe No pé dele E confesse Cada pecado Que você tem cometido Deus pede A confissão do pecado Para que você tenha Consciência que pecou Para que você saiba O pecado que cometeu Para que você saiba Que está errado E para que você faça Um reavivamento Uma reforma Na sua vida Você se ajoelha E diz Senhor resolve meus problemas E Deus diz Qual meu filho A gente quer tudo Por atacado com Deus Senhor dirige meu caminho Qual o caminho Meu filho Sabe Se eu pegar uma folha De papel em branco Aqui E eu deprecado O nome de vocês Aqui essa manhã Eu não vou fazer isso Mas seria uma boa ideia Se pudesse E eu vou dizer assim Olha Peguem Essa folha de papel Em branco E escreva Nessa folha de papel Os pecados Que você cometeu Da hora que acordou Hoje até agora Ah ok Ok Bem Eu levantei Hoje de manhã Liguei Liguei o aparelho De som Tocando a música Dos heraldos Do rei Estava me sentindo Muito bem Tomei o café da manhã Peguei a mulher Botei no carro Não teve briga Dentro do carro Hoje Porque ela estava Pronta na hora Vou chegar na igreja Na hora Cheguei aqui Sentei Eu vi A lição da escola Sabatina Ih Pastor Eu acho que Eu não pequei Hoje não Eu acho Eu não estou Lembrado de nenhum Pecado que eu cometi Aqui hoje não Ih Hoje sou santo E não sabia Que eu era santo Eu não pequei Vocês sabem Nós estamos perdendo A noção do que é pecado E sabe por que A gente está perdendo A noção do que é pecado Que a gente está longe de Deus Nós estamos perdendo A comunhão com Deus A Bíblia É a palavra de Deus Falando a nós Cada dia que você Abre a Bíblia Você está ouvindo A voz de Deus Falando a você Quando você Deixa de abrir a Bíblia E olhar Você perde a chance De deixar Deus Falar ao seu coração E a oração Ellen White diz Que é o abrir do coração Amigo a Deus Mas quanto tempo Você passa de oração Por dia Quanto tempo Você está orando Por dia Meus queridos Amados irmãos Nós precisamos Definitivamente Compreender De que Deus Exige Uma santificação Do nosso coração Na mensagem de Joel Ele diz assim Deus está desesperado Ele diz assim Toque a trombetensão Convoquem a congregação Convoquem uma Assembleia solene Para santificar O povo de Deus Com jejum E oração Os ministros Chorem na minha presença Perante o pórtico E o altar Deus está desesperado Deus está desesperado Para nos tirar Dessa condição De morno Para nos tirar Dessa condição Miserável De que somos Ricos Abastados E de nada Tenho falta Eu pergunto a você Até quando Você vai estar perdido Dentro da igreja Quando é que você Realmente Vai fazer uma profissão De fé íntegra De entregar O teu coração A Jesus De entregar A tua vida A Cristo Jesus E que as pessoas Olhem para você E vejam a glória De Cristo Nascendo no teu coração E elas vão dizer assim Este homem Teve um encontro Com Cristo Essa mulher Teve um encontro Com Cristo Porque isto está escrito Na vida dele Nas palavras dele No pensamento dele Sabe Nós amamos tantos A nós mesmos Que a gente pensa Que a gente pode Enganar a Deus A gente sabe Mentalmente Que a gente não pode Enganar a Deus Mas as vezes A gente vive a vida Como se a gente Pudesse enganar a Deus Mas o mensageiro Que fala ao nosso coração Essa manhã Ele diz assim Eu conheço as tuas obras Eu sei quem tu és Eu conheço os teus pecados E eu ofereço aqui O colírio do discernimento As vestes de Cristo Que tu vai parar De dar mal testemunho Eu quero te oferecer Realmente Esse Esse ouro Provado pelo fogo Que é a fé e o amor Que nós devíamos ter Por essa obra Por essa causa Sabe meus queridos Eu sou um homem Que tenho sofrido Muito nessa vida E eu Na minha experiência Com Deus Eu cresci Achando que eu Que eu era o melhor Pastor do mundo Vocês sabem Que aqui no Brasil Eu sei Eu ainda tenho Uma fama De pessoas Que me conheceram Do tempo que eu fui J.A. Aqui pro São Paulo Eu ainda tenho Uma fama De pessoas Que me conheceram Do tempo que eu fui J.A. Aqui pro São Paulo E que eu era Um pastor Muito arrogante Eu as vezes Me entristeço Por isso Porque eu realmente Fui isso Durante muitos anos Eu achei que eu Era o melhor Pastor do mundo Não havia pastor No mundo Melhor do que eu E eu Eu subi muito rápido No ministério Eu com Um ano de ministério Me mandaram pra uma igreja Lá no interior De Pernambuco Lá no meio do mato Mas em um ano De ministério lá Eu batizei 109 almas E aquilo foi um sucesso E já me promoveram Pra João Pessoa Que era uma igreja De 500 membros Eu fiquei ali Mais dois anos Também Batizei 140 E já me mandaram Pra ser departamental De jovens Eu virei Departamental de jovens Sem nem ser ordenado E eu comecei a achar Que eu era bom E eu comecei a achar Que eu era o máximo Que ninguém era melhor Do que eu E aí um pouco Eu já estava na Paulista Leste E eu disse assim Olha Senhor Se eu for nessa progressão Eu vou estar na Conferência Geral Já já Eu preciso ir pros Estados Unidos Aprender inglês Eu preciso falar inglês Porque se um dia Eu vou ser o Jota da Conferência Geral Eu vou ser o maior nessa obra Eu preciso falar inglês Eu ali Eu falo isso até Meio envergonhado Hoje pra vocês Mas eu estou falando isso Pra vocês Abrindo meu coração Pra vocês verem Como é a natureza humana E foi por isso Que eu fui embora Pros Estados Unidos Em 1992 E fiquei 15 anos lá E lá o Senhor Me mandou Pra o deserto O deserto Que Ele mandou Moisés Pra pastorear ovelhas E cabritos E ali estava eu no deserto Cercado do nada E eu me lembro do dia Que eu fui pastor de uma igreja E os anciões da igreja Se reuniram e foram na associação Pedir pra me tirar E eu quase morri naquele dia Eu não podia acreditar Que eu o ministro de sucesso O grande pastor Dilso Bezerra Estava agora os anciões da igreja dele Tudo lá na associação Pedindo pra tirar ele do pastorado da igreja Eu cheguei em casa naquele dia chorando E abracei a minha esposa E ela olhou pra mim e disse Filho, você não é tão bom Quanto você pensava E eu falei É, e eu agora estou descobrindo isso Que eu não sou bom Coisa nenhuma Deus foi Foi me botando na estrada Da dor Do sofrimento Das lágrimas Pra que eu pudesse conhecê-lo Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês Existe uma diferença entre conhecer sobre Deus E experimentar Deus Quando você estuda a Bíblia Lê a Bíblia e ora Você conhece sobre Deus Mas quando você está no sofrimento Na dor Na lágrima Na dor sofrendo Você conhece Deus por experiência Isso faz uma grande diferença na vida Eu conheci Deus pela experiência E finalmente eu descobri Que não existe pastor bom Nem pastor ruim O que existe é pastor que passa muito tempo De joelho E pastor que passa pouco tempo De joelho Não existe membro bom E membro ruim O que existe é membro Que passa muito tempo De joelho E membro que passa pouco tempo De joelho E isso vai fazer Uma grande diferença na sua vida E olha Eu vou dizer uma coisa pra você Nós nos ajoelhamos E começamos a orar com Deus É só petição Senhor me ajuda Me dá aquilo Senhor olha isso Aquilo E Deus olha assim Diz Mas meu filho Você só vem aqui pedir Pela madrugada Não tem uma coisa diferente pra falar Você quando fecha os olhos Vem orar Só vem pedir 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 Sabe Eu descobri uma coisa Eu descobri que a gente pode falar com Deus Sem pedir Se ajoelhe Ore a Deus Faça uma oração de adoração O que é uma oração de adoração? É você se ajoelhar E dizer Senhor Eu te louvo Pela criação Eu te louvo pelo sol Eu te louvo pelo céu azul Eu te louvo pela beleza da natureza Eu te louvo de ver as tuas maravilhas Você pode gastar 5, 10 minutos falando com Deus Glorificando e louvando o nome dele Por tantas coisas lindas que ele fez Você pode fazer orações de gratidão Agradecer a Deus por coisas pequenas Agradecer a Deus pelo pão Pelo alimento Pela igreja Pela roupa de vestir Pelo trabalho Pela noite bem dormida Pela saúde Por tantas coisas Depois que eu cheguei na África E vi a miséria daquelas pessoas E vi o sofrimento daquelas almas Meu coração se compungiu Eu agora aprendi a orar e agradecer a Deus Por o que Ele tem me dado Eu sou rico e não sabia Nós somos ricos aqui no Brasil e não sabemos De ver o sofrimento, a dor de pessoas Que estão na miséria Que não conhecem a Cristo Que precisam de uma palavra nossa E nós não fazemos nada Eu descobri que eu posso falar com Deus Confessando meus pecados Em orações de confissões específicas Se você se ajoelhar de noite E for confessar os erros que cometeu durante o dia Só aí você vai falar uns 20 minutos com Deus E olha meus queridos E as orações intercessórias Orar pelo amigo Orar pelo filho Orar pelo esposo Orar pela esposa Orar pela igreja Pelo pastor Pelos amigos Quanto tempo nós podemos falar com Deus Falando coisas tão lindas Mas a gente só se ajoelha Para pedir, pedir, pedir E Deus já está por aqui E a gente só pede para Ele Nós precisamos de uma reforma Nessa igreja Nós precisamos fazer uma reforma Em nossa vida Nós precisamos sair do estágio morno E para ti Para sermos cristãos fiéis a Deus Dizer Senhor Eu não quero ser mais o mesmo Essa semana Deus vai falar o teu coração E Satanás vai fazer tudo Para você não aparecer aqui Mas eu sei que você pode caminhar com Deus Eu sei que você pode pisar nas pecadas de Deus Eu sei que você pode sentir o gozo de alegria da salvação Que essa mensagem pode dar Eu sei que você pode erguer a sua cabeça Para além das montanhas deste mundo E ver a glória que está para se manifestar E eu oro a Deus para que Ele toque teu coração nessa semana Eu oro a Deus para que Ele sacuda você nos bancos desta igreja E diga para você Que você precisa se reavivar Que você precisa reformar a sua vida Que você não pode continuar mais sendo esse adventista De sábado, domingo e quarta-feira Você realmente precisa levantar a bandeira do príncipe Emmanuel E dizer Senhor Eu estou pronto para a batalha final Eu vou contigo até a morte Eu quero ser triunfante e vitorioso com essa igreja na crise final Incline a sua cabeça e agora eu quero fazer uma oração para você Senhor Deus Querido Pai que estás nos céus Tu és um Deus que conhece todas as coisas A mensagem dessa manhã diz assim Eu conheço as Tuas obras Senhor Tu sabes quem nós somos Tu sabes a nossa miséria A nossa desgraça A nossa pobreza A nossa nudez Mas nós louvamos o Teu nome nessa manhã Porque a Tua palavra é aberta e nos dá esperança Porque Tu apesar das disciplinas que nos dá Nos ama E porque Tu nos aceita de volta Senhor essa semana nós estamos iniciando uma jornada Vai ser uma jornada difícil Vai haver uma batalha no nosso coração Entre Deus e Satanás Senhor Segura a nossa mão Dá-nos o triunfo e a vitória Que no próximo sábado nós possamos chegar na Tua presença Triunfantes e gloriosos Na certeza de que vencemos o pecado De que estamos prontos para receber a Tua glória Oh querido Deus Que a Tua graça Que a Tua bênção Esteja com cada um desses irmãos agora e para sempre Amém Senhor Amém 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 Amém